A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário O Espírito Santo é quem nos dá essa simplicidade e essa ousadia para chamar a Deus Abba, Pai. É Ele quem faz brotar da alma esse impulso que nos leva para aquele que nos adotou como seus filhos. Ah, quando nós nos deixamos conduzir pelo Espírito, Ele vai convencendo o nosso coração de que Deus é o nosso Pai e que nós podemos chamá-Lo dessa forma. Como é bom sabermos que nós não adoramos a um Deus distante. Como é bom saber que nós não adoramos a um Deus distante. Como é bom perceber que Ele se faz perto, tão perto, tão perto, que nos chama de seus filhos. E nós podemos chamá-Lo Abba, Pai, Papaizinho. E chamando ao Senhor de Pai, precisamos educar o nosso coração para se comportar como filho. Comportando-nos como filhos de Deus, como filhos amados, conseguiremos dar passos naquilo que é projeto pessoal de Deus para cada um de nós. A santidade. Por isso quero convidar você hoje, meu irmão, minha irmã, a conversar com Deus Pai. A apresentar a Deus Pai as suas situações. Como o filho que confia. Sabe quando a criança é pequena que ela cai de uma árvore, cai no chão, rala o joelho? Ela procura o colo do pai e da mãe. Porque confia, porque sabe que o pai e a mãe vão cuidar. Precisamos ser assim com Deus. Diante das diferentes situações que nós enfrentarmos, procurar o colo do pai como uma criança que confia. É isso que o Espírito nos propõe nesse dia e é esse o convite para mim e para você. Pentecostes Diário Oração Vem Espírito Santo sobre nós nesse dia. Dá-nos a graça de nos refugiarmos no colo de Deus Pai. Dá-nos a graça de reconhecer a Deus como nosso Pai, nosso Papaizinho, Que nos ajuda, que nos ensina, que nos exorta, que nos educa, Mas que acima de tudo nos ama, nos protege, nos ampara. Dá-nos a graça hoje de nos refugiarmos no coração de Deus Pai. Vem Espírito Santo sobre esse dia. Amor